MÚSICA 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 É pra lutar com os meus braços no céu Hoje, por mais uma vez, eu sonhei com você E abordei com vontade de te abraçar Sei que o certo seria meu sonho contar Pois o amor é muito forte e o próprio silêncio não pode conter Reino de fugir ou tentar esconder Pois mais cedo, mais tarde, eu terei que dizer Eu te amei, eu te amo, eu sempre te amarei Eu te amei, eu te amo, eu sempre te amarei Eu te amei, eu te amo, eu te amo, eu sempre te amarei Eu nem posso sorrir Vivo guardando em segredo o que sumir vai sofrer Pois o amor é muito forte e o próprio silêncio não pode conter Reino de fugir ou tentar esconder Pois mais cedo, mais tarde, eu terei que dizer Eu te amei, eu te amo, eu sempre te amarei Eu te amei, eu te amarei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei E aí Eu me amei